Bom, quando eu descobri que estava com ela, foi em 2016, só que muito, em 2005, por aí, eu já vinha sentindo alguns sintomas. Faço curações no corpo, distrofia muscular, e eu continuei a trabalhar até uma vida normal. Hoje, eu já me sinto limitado dessas coisas, para trabalhar, para tocar, porque eu tocava, hoje eu não toco mais. Então, ela é uma doença progressiva e incurável. Até o momento, os pesquisadores ainda não descobriram um tratamento mais eficaz. Mas a gente tem, assim, a esperança de conseguir, né, através de pesquisas. Porque só você, por exemplo, está tomando uma medicação de alto custo, e que não lhe traz uma melhora, não estaciona, então, o que a associação do Dr. Inês Cardaliano está fazendo, é abrindo canais para essa curva dessa doença. E hoje, eu vivo totalmente assim, não tanto limitado quanto os outros, né. Eu consigo andar, eu consigo fazer minhas atividades dentro do meu alimento. Mas a cada ano que passa, a gente vai sentindo perda de massa muscular, tremores. E isso, tremita. Não dá, você sente fadiga, cansaço, a voz, ela fica, vai ficando um pouco mais arrastada. E quando ela começa a atacar na inspiração, aí o quadro é que você agrava mais ainda, né. Você fica totalmente em ar. Agora, só o que fica sóbrio é a mente. Você lembra de tudo, você fala, você consegue falar através do aparelho eletrônico, né, tecnologia. E a gente consegue se comunicar com as pessoas dessa forma, entendeu. É muito sério mesmo, assim, para você. É uma bomba, você recebe um diagnóstico desse, você, seu mundo cai, seu mundo para. Ela vai te deixando totalmente em nada. É isso.